E aí galera, seja bem-vindo a mais um dia que é o Real Futebol 2013 E aí galera, seja bem-vindo a mais um dia que é o Real Futebol 2013 E aí galera, seja bem-vindo a mais um dia que é o Real Futebol 2014 Oficial agora, né? Eu espero que venha oficial, né, cara? Tá aqui o Real Madrid 2013 pra vocês Que é um pouco licenciado Ter o Falcão Garcia como capa O jogador principal de propaganda do gamer E isso é muito bom, gostei Agora tem narração espanhola Tem alguns clubes brasileiros, se não me engano Mas nada é licenciado Vocês estão vendo a entrada como é que é Vamos deixar o game rolar pra vocês verem como é que é muito bacana, cara Tá o time do Barcelona jogando Vocês podem ver que os jogadores não são licenciados pela FIFA Pro E tem os nomes Messi Não chama Messi Messi vai chamar, sair-me Vai chamar tipo um nome meio parecido um pouquinho Parecendo que é trocada zero Tá aí, ó A abertura de jogo Como é que era bacana os cabelos do jogador Tudo colorido Era tudo loucão, mano Era muito louco mesmo O Real Futebol 2013 Aí quando saiu, cara Porque tinha um 2012 que foi Como capa foi o Davi Vidya E depois foi o 2003 Tá aí, ó Tá vendo, ó Cavando nosso time Quer dizer Não, eu tô usando o Barcelona como time Mas os jogadores não são do Barcelona não, galera Me perdoem, eu errei Mas tá aí Só temos o Cavani ali Vocês viram que aparece a imagem do Cavani Aparece o nome Tá aí O nome acho que pode ser licenciado Eu não sei Acho que é a face e a roupa Logo que não é licenciada Vai lá então Vamos começar aqui então No abertal X E vamos então jogar essa partidinha aqui, mano Ó O jogo assim Tá incrível, cara Eu não sei Eu poderia estar aumentando um pouquinho ali, né A... Como é que se pronuncia, velho? A tela, né Mas eu vou deixar assim No segundo tempo eu mudo a tela Vai vocês dar uma olhadinha aqui, ó Vamos lá tentar Eu não sei qual que mudou de jogador Tô jogando aqui hoje Eu descobri que esse game Usa o game pad hoje, velho Então tô aqui Começando pra vocês Ó, o R1 já corre O R1 já corre Vamos dar um lanço lá na frente Vamos apertar um triângulo Aqui embaixo Vai, velho Respeita Respeita, rapaz Olha Olha o golaço 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 Pelo menos abriu o placar Aqui esse jogo Que é o primeiro jogo Esse aqui vai ser no estilo tipo de É... O Pass My Club Você sabe que você pega um time Começa a jogar Vai ser tipo no estilo de Dream Soccer Mas esse jogo aqui Ele tem outras coisas por fora, galera Tem outros modos Pra poder você jogar Olha Deu um... Deu um passe ali de triângulo, hein Tipo adiantando a bola pros caras na frente Olha aqui de novo Olha aqui de novo Olha aqui de novo Mais um Aí, garoto Mais um pra nós Golaço Quem? Cavani, cara Olha aí A face dele não é original Mas tá aí O Cavani já fez um gol Estreou com um gol no nosso time No time Barcelona Tá aí, ó Mostra a repetição Golaço Veio de cara de primeira Bom, a primeira vez é muito fácil, né galera A gente marca gol bonito, né Mas eu quero ver depois Na sequência O que que vai dar, né Porque depois o clima começa a esquentar Olha, mais um Eu perdi a bola Mas agora acho que vai de novo Deixa eu ver aqui Ver se vai entrar com tudo Eu acho que entra Pera aí Eu não sei só o botão Que que muda de jogador Ah, não Acho que é o R1 Vai mudar De jogador Acho que é isso Deixa eu pressionar aqui Não sei qual que dá Carrinho Rapaz, é o Bolinha Ixi, rapaz O R1 vai correr atrás de mim E agora Deu falta Voltou pro jogo Vai dar sequência aqui de novo Olha lá Ixi, tocou pra mim, velho Valeu, cara Agora eu só parti no contra-ataque Agora na velocidade Tem quatro ali na defesa Cara Eu tenho que tentar desviar Desses quatro Vamos lá Vamos lá Não sei qual que drible aqui Opa Você viu o driblezinho que eu dei? Ixi, garoto Que que é isso? Que que é isso? Que golaço! My God Langaninho Olha isso, velho Eu apertei essa analógica aqui Olha o que o cara fez O cara deu um chapéuzinho Caramba Tem como gravar, velho? Tem como gravar? Pera aí Repetição? Nossa, mano É o primeiro jogo Não tem como gravar repetição não Mas ficou gravado na tela E vocês viram o golaço que eu fiz, né? Menino de Deus Que que é isso? Eu dei uma lambretinha ali Sem nenhum jogador na minha frente E peguei de primeira Bati o goleiro Não conseguiu segurar a bomba E foi lá e ampliamos pra 2x0, cara Muito top demais esse jogo É o futebol 2013 Foi sensacional Ixi Olha aí Tem que pressionar aqui agora, velho Ó, peguei a bola de novo Cadê alguém na minha frente? Vai lá em cima, cara Vai lá em cima Vai, garoto Eu apertei o triângulo Não foi não, velho Tá complicado pra nós Vamos lá de novo Vai pressionar aqui Até nós tomar essa bola, velho Os caras não saem não Os caras ficam pressionando mesmo Até tomar essa bola aí Tomamos Agora dá um passo na frente Dá mais outro ali em cima Dá um triângulo lá pra cima Boa, garoto Corta aqui Corta aqui Corta aqui Vai, dá mais um drible Vai, dá mais um drible Ah, não deu drible não Mas fez um gol Ah, eu perdi Meu Deus Mano, eu vou falar Que é difícil marcar um golzinho aqui, viu? Você chega na frente Você mira e você vai lá e erra Cara, é complicado Vamos tentar pressionar aqui de novo Eu acho que agora vai Agora vai Vai Aí acabou o jogo Acabou 2x0 Bom demais Primeiro tempo Excelente Jogo muito bom Pensei que eu ia estar perdendo Mas eu estou ganhando, né? Bom, primeira vez que eu estou jogando Deixa assim mesmo Está indo de gol Vamos dar sequência aqui então Vamos tentar pegar essa bola aqui logo, né? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Pressiona, vai Pressiona, pressiona Olha a câmera ali em cima Você está vendo? Aquela câmera Tipo a Spider-Man, sei lá Olha lá Tipo ela fica lá Onde é que a bola vai A câmera ali em cima Depois da linha de fundo Depois da linha lateral Ela fica lá Pressionando lá Só vendo Um triângulo aqui na frente Não Deixa eu dar um drible aqui Deu um elástico ali Vocês viram, né? O elástico que eu dei Boa, garoto Na frente Bela bola enfiada Vem chegando Olha aí Pressionou Fez o toque ali Não, velho É para chutar Meu Deus Aí fica fácil, né, velho Aí fica fácil para o goleiro 56 então Do segundo tempo 2x0 para nós E bom demais Se alguém quiser abastecer o jogo Está na descrição É um jogo muito massa Ele pesa uns 800 MB, galera É muito pequeno mesmo E não precisa ter um celular potente Com 1 GB de RAM Ou 2 GB de RAM, não Um celular bem modernzinho Aí dá para poder Roder esse game aqui Tranquilamente Aí, ó Hum Já estou aqui já na esquenta ativa Aqui para o Real Futebol 2018, velho Real Futebol 2018 Quando vir aí Vai vir com tudo Dá um triângulo lá em cima Hum, foi muito fraco Mas o cara pegou Apesar que é o primeiro jogo, né Pera aí Só um drible aqui agora Só um drible Só um drible Ih, elástico Vai entrar com bola em tudo O goleirão pegou O goleirão estava esperto, velho O goleirão é bom, velho O goleirão não fica O goleirão é ruim Aí levou uns gols em besta Aí, mas os goleirão Eu vou falar com vocês Vem em cima, cara É se tomar bola mesmo Muito massa Olha, pera aí Pera aí Eu falei que ia mudar a tela Não mudei a tela, não Mas acho que não tem como Deixa eu ver se tem como mudar a tela Só para vocês darem uma olhadinha A tela aqui Deixa eu ver se eu consigo Deixar a tela Não, aqui é radar ligado Aqui, ó A tela longe Só para vocês darem uma olhadinha Como é que é Aqui, deixa eu voltar para o start Agora, como é que volta para trás Como é que retorna, meu amigo Aqui, bolinha que retorna Olha lá, ó A câmera já ficou bem grande Aqui eu tenho como você escolher o lado Para você mirar Tá vendo Olha aí, vamos lá Então, estou com a bola aqui Então Aqui fica no estilo FIFA, né Tipo aquela tela gigante Com o FIFA Com os jogadores mostrando lá em cima Olha o triângulo lá em cima Olha o passe Olha o passe em profundidade Vem chegando Puxou para trás Fez um drible ali Deu um elástico mais uma vez Preferiu o toque Vai chegando de primeira Bateu direto E o goleiro conseguiu pegar essa bola 76 em todo o segundo tempo E está aí, olha A câmera ficou muito longe, cara Fica meio ruim para me ver daqui O jogador para mim Fica tudo uma formiguinha É Mas vocês estão vendo como é que é a tela Eu falei que eu ia mostrar os dois tipos de tela Então estou mostrando para vocês Os dois tipos de tela De build camera Que tem dentro do game A narração Não sei se está em inglês ou espanhol Mas vocês vão dar para entender também Depois mais gameplay Se vocês quiserem Eu vou estar trazendo mais gameplay Para vocês aí Estarem analisando esse game Que é muito fantástico Cara Quadrada de X O cara finge que vai chutar Quadrada de X Agora o cara foi chutar 85 Então o juizão vai apitar Essa gameplay bem rápida Para vocês Para mostrar como é que é esse game É muito fantástico Que é o Real Football 2000 E Real Football 2000 de quanto? 2013, né Então vamos ficar no aquecimento Para o Real Football 2018 Que vai vir com tudo, galera O Real Football 2018 Vai vir licenciado aí Lá vocês já viram como é que é, né Como é que tem lá Tem Neymar no Barcelona Mas infelizmente O Neymar Já foi PSG Com certeza a GameLoft Vai corrigir isso Vai lançar o game Bem atualizado para nós Bom Acabou, galera Vença o Nato Vença a sua primeira partida Como seguimos aí Ganhar do Washington Por 10 a 0 Sem sofrer gols A recompensa que a gente ganha Artilheiro, assistência Também Campeões Aí foi campeão E melhor defesa Não levamos nem um gol Muito top Tá, aí demais Então para vocês Vamos dar sequência Então para ver o que vai aparecer Nível 2 Subimos de nível 2 Aí já Bem bacana para vocês Beleza As estatísticas do jogo Bem bacana Real Football 2003 Esse gamer, mano É muito fantástico Infelizmente esse gamer Precisa de conexão com a internet Então se você tiver uma conexão Não precisa ser aquela conexão muito boa Você ter uma conexão razoável Dá para jogar esse game de boa Amistoso Acabou Você venceu Bom, acabou Aí depois Para a gente fazer os tutoriais Substituir o jogador Treinar jogador Isso aí vai ser tipo O estilo do PES Tipo aquele time que você tem lá Que você tem com os jogadores E começa a jogar A montar a sua equipe Mas tem outros modos por fora também Se eu não me engano Mas em breve Eu vou estar trazendo mais gameplay Para vocês sobre esse Real Football 2013 Beleza Então isso aí você vai começar A treinar os jogadores aqui Curar eles Tudo mais Aquela coisa toda Beleza Então eu vou ficando por aqui Porque o vídeo já deu Eu espero que você tenha gostado Porque o vídeo já deu Então eu vou ficando por aqui Obrigado.